Espera, eu não ouvi bem. A senhora diz pesquisa assim com livros, papéis, coisas escritas. A senhora? É, senhor Bartolomeu, sobre reis da Inglaterra. Como o senhor parece que conhece mais coisas bem antigas do que as atuais. Se sente melhor com gente de papel do que com gente de carne e osso, principalmente de carne. Dona Guilherme, como eu disse, as suas homenagens... Não, 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 não é nada disso que eu quis dizer. É que o senhor é culto, informado, leu muito, às vezes não sobrou tempo para... Bem, para nada especial, é só umas dúvidas que eu tenho. Dúvidas? Reis da velha Albion? Não, não, da Inglaterra. Tá bem, da Inglaterra. Com prazer, dona Guilherme, assim que eu terminar um artigo, coisa pouca. Uma apreciação sucinta sobre a nobreza antiga da Transilvânia... da ocupação romana até Vlad, o empalador. Senhora, se sente. Confortavelmente, porque pode demorar um pouco. O empalador... Eu volto mais tarde, obrigada, senhor Bartolomeu. Parece que o empório ganhou uma nova vida depois que dona Idalina o vendeu? Ah, ganhou sim. Dona Idalina refinou demais a loja que supera as necessidades básicas aqui do povo de Santana. Por isso que não deu certo. Mas com dona Olivia... Vai ter que trocar as quatro ferraduras da brejeira, o seu gênero. Então troque logo de uma vez. Estava falando de Olivia, nova proprietária do empório? Exatamente. É uma boa moça, esforçada. Aos poucos está se livrando da mercadoria encalhada de dona Idalina. Ontem mesmo eu estive lá. Queria devolver um broche de esmeraldas. Broche? Um amigo havia deixado em consignação com dona Idalina. Valioso demais para os habitantes aqui. Aliás, só o senhor aqui em Santana poderia comprá-lo. Esmeraldas, finíssimas. Não lhe interessaria presentear a dona Bárbara? O senhor ouviu o preço? Porque é à vista e eu não diminuo. Eu compro. Está bem. Eu vou mandar limpar a caixa. O senhor quer fazer um cartão para a sua esposa? É para você. Como? É o lugar perfeito para essa joia. Esse colo perfeito. Essa pele macia. Feita para aquecer a pedra mais preciosa. Senhor Ventura. Sou louco por você. Por esse rosto. Por esse corpo. Toda vez que eu vejo você andar. Eu vejo você sorrir. Não consigo dormir à noite. Tome um chá. Eu não posso casar com você agora. Minha situação aqui em Santana, uma separação, as pessoas são muito convencionais. Mas não se case. Eu instalarei você onde você quiser. Aqui, na corte, no palácio que você desejar. E sempre que eu puder, eu irei vê-la. No futuro. Eu não pretendo passar a minha vida inteira com Bárbara. Eu quero você. De camomila. O chá. E minha pele macia e meu colo perfeito vão aquecer ao Mariano. Que eu amo e vai se casar comigo. Talvez camomila resolva, seu insólio. Esse dinheiro é seu. Eu gastei aqui. E esse broche também. Esse broche é seu. Vai ficar aqui. Pelo menos pra você olhar. E pensar no que você está perdendo. Pelo seu doutorzinho. Perderia muito mais do que um broche por ele. Mas não vou perder nada. Vou é ganhar. Pode levar o broche. É muito caro pra mim. O broche é seu. É um presente. Dê pra quem você quiser.